É isso aí pessoal, batendo um girão aqui, estradão de chão, interior dos Goiás do Paraná, tá aí eu e o Gabriel, olha aí a sobrinha dele aí, Alô aí galera, começando o pedal, 14km de treino, faz em torno dos 50km hoje, muita pedra, Sudeste do Paraná aí, faz dias que não chove, muita pedra mesmo, então lá, domingão, saímos às 7 da manhã, Pedalzinho de duas horas, duas horas e meia, vamo lá, acompanha hein, vamo na mão grande hein, Aqui tem montanha galera, Sudoeste do Paraná é assim, pra onde tu olha tem montanha, Altimetria meu filho, vamo descendo, Isso aí, clube do EBC, ciclismo, Aqui é o Bikes, levando a garotada aí, Hoje o Traeiro Gabriel, Já está a gente, não fiz sair muito hoje não, Quero, 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 quer, Melho pra todo lado aí Pedra De monte É isso aí galera Abraço Bom pedal pra todos aí